Viva o Brasileirão! Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da décima terceira rodada. Um clássico rubro-negro no Maracanã, bem-vindo, as portas estão abertas. É só chegar, aliás, é o primeiro de três confrontos num período de 30 dias, porque Flamengo e Atlético Paranaense também se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje é Brasileirão, Felipe Luiz está de volta, a Isla de volta. Jogadores que estiveram com a Covid-19, e o Atlético também tem muitas modificações. O repórter Edson Vianna está no Maracanã com as primeiras informações. Boa tarde, Edson! Boa tarde, Luiz Roberto, aqui com o técnico Eduardo Barros, do Atlético, que hoje escalou apenas dois jogadores que entraram em campo contra o Jorge Wilstermann pela Libertadores. Foi 0x0, se elogiou muito a produção. Autoriza Rodrigo D'Alonso Ferreira. Aí o Nenéca sai jogando errado, e olha a chance do Atlético na trás! E na volta o jogador! Lá vem cobrança de falta, Rascaeta, rolou o gol, bora para o Pedro! Pegou de primeira! É o que me carena em São Paulo. Vitinho, cruzamento! Olha o Natan, sumiu para fazer o gol. Chegou o Aguilar, bora voltou na Rascaeta, tocou para o Isla, no fundo, cruzamento, correio! Kaiser dominou, trouxe para o pé direito na hora do chute, resvalou, somando o Abena, bateu o Hugo, defende! Hugo faz grande defesa! Contra o Aguilar, levou pelo meio, o Pedro pediu, entregou para o Pedro, bateu, defende Santos! Sequência em menos de um minuto, defesa dos dois lados. Abena, cruzamento para o Kaiser! Kaiser, com ele o Natan, a bola passou pelo Gabriel Noga, aí você vê o Kaiser, Isla, de primeira, Vitinho, devolveu o Isla para o Pedro! O Gerson, devolveu no Gerson, Gerson domina, arrombou para o Pedro, girou, bateu para o Rascaeta, ele domina, Pedro pedindo, tentou o drible, foi desarmado, a bola vai, Everton vai com o Alvarado, fez o cruzamento para o Bruno Henrique, saiu Santos, perfeito! Gerson não quis participar, se achou impedido, Pedro ganhou, vai fazer! Gol do Flamengo! Sabe de quem? Do artilheiro Reverence! O Eric e o Ravanelli, na jogada de luta. Bruno Henrique ganhando, tentou o cruzamento, o juiz vai marcar a pênalti, hein? Ele está marcando o pênalti, pênalti do Léo Gomes! O Bruno Henrique foi para fazer o cruzamento, aí você vê o Léo Gomes, faz um giro, fica de costas, a bola explode no braço dele. Mais uma vez, nossa camisa 27 da Gávea, Bruno Henrique, com fé no pé! Gol! Gol do Flamengo! Paulo no estádio do Corinthians, pegou, tentou a jogada para o Arrascaeta, não pegou, ele para 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 o bati-pênalti, lá vem cobrança, levantamento para para o Caio! Ah, isso é! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Esperando a confirmação, Rodrigo, até que foi rápido, eu confirmo o gol! Gol legal, gol do Furacão, gol marcado pelo Kaiser, trabalha bem, traz para a perna esquerda, tentou fazer o levantamento, Gerson, tentou aparar de cabeça, toca no Pedro, Pedro dominou, Gerson pedindo, levantamento para o Gerson de cabeça! Gerson pedindo, jogou pela linha de fundo, agora foi toda a trama perfeita, o Gerson tentou um toque de cabeça, do cruzamento, domina, Arrascaeta, arrumou para o Everton, bateu para o gol, gol do Flamengo! Limpou, vai para a área, Michael, foi para a jogada de área, vai para o fundo, limpou!